Um barulho quase ensurdecedor, motores afiados, exibicionismo, motos que chamam a atenção pela beleza. E foi exatamente nesse cenário que encontramos Luiz Cláudio Calazans e a sua bicicleta. Aos 34 anos ele saiu da Bahia, passou por Laguna e tem o objetivo de chegar aos Estados Unidos. E não pense que isso é impossível para ele. Luiz Cláudio já percorreu mais de 50 mil quilômetros nos últimos três anos. Conheceu todas as regiões do Brasil e sete países. Uruguai, Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Venezuela, Paraguai. Luiz Cláudio pode parecer uma pessoa simples, mas sua história de vida não é. Ele deixou a casa onde vivia no Rio de Janeiro aos quatro anos. Adotado por um caminhoneiro, foi morar no Paraná. Hoje afirma que a sua única família é a bicicleta. E é ao lado dela que vive sua rotina. Eu durmo em barraca, minha alimentação eu conto com os restaurantes de pôs de gasolina. E graças a Deus até agora nunca me negaram nada. Banho também nos pôs de gasolina. Sempre pedindo? Não, tem lugar que eu não preciso nem pedir. E o pessoal já oferece as coisas. Perguntado sobre um lugar que tenha marcado esse brasileiro, ele não demorou a responder. A paisagem mais bonita que eu achei até hoje foi quando eu atravessei o capital da Argentina. Nascer do dia. Eu tinha filmado com a minha máquina, mas levaram tudo embora. Isso porque Luiz Cláudio foi assaltado em Curitiba. Eu tinha conseguido de patrocínio R$ 1.800,00. Estava com o celular, máquina digital, notebook. Só que felizmente me levaram tudo. Mas isso é apenas um pequeno obstáculo na vida desse ciclista. Aí daqui pra frente, se Deus quiser, vou tentar conseguir tudo de novo. Eu pretendo chegar até os Estados Unidos, se Deus quiser.